Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Com você mais um programa Cabeça pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone sempre pelo www.boasnovas.tv Sempre uma alegria ter você conosco nos nossos programas não só no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Boas Novas você é parte fundamental de tudo que fazemos aqui a nossa missão é abençoar vidas, é transmitir Jesus e quando você fala pra gente o quanto você está sendo abençoado pela nossa programação isso nos dá alegria e a certeza de estar no caminho certo que Deus abençoe a sua vida que Deus possa te dar sempre a visão e entendimento da missão da rede Boas Novas de televisão uma rede com princípios cristãos que tem a missão de transmitir Jesus 24 horas por dia alguns já entenderam isso e eles sabem que nós não conseguimos fazer isso sozinhos e eles se alistaram no exército de semeadores de Boas Novas hoje oram pela Boas Novas, contribuem com a Boas Novas nos ajudam a encarar e a alcançar os nossos desafios você que tem sido abençoado pela nossa programação mas ainda não é um semeador nós queremos desafiar você a que você se torne também um semeador de Boas Novas e você pode fazer isso ligando para o 2126300 ou entrando no nosso site no www.boasnovas.tv e de forma segura você pode se tornar um semeador você não vai estar dando dinheiro para Boas Novas não a Boas Novas ela não precisa do seu dinheiro mas o Senhor sim, ele precisa do seu recurso também para poder chegar até os confins da terra falando sempre e divulgando o amor de Jesus seja um semeador o que nós podemos fazer é orar por você e pedir ao Senhor que ele abençoe a sua decisão e que ele te retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais a todos os nossos semeadores a todos os nossos telespectadores independente de você ser semeador ou não mas a nossa oração e o nosso desafio é que você se torne um semeador mais uma vez 2126300 ou www.boasnovas.tv no Cabeça para Cima de hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito gostoso nós vamos falar também de crianças na verdade o professor de escola bíblica ele é um fazedor de discípulos mas para cumprir a sua missão ele precisa obviamente de conhecer a palavra de Deus ele precisa dominar o conteúdo e dominar também as técnicas de ensino saber transmitir aquele conhecimento que ele tem isso se torna especialmente necessário quando os seus alunos são crianças como é ensinar a bíblia em pleno século 21 para crianças será que isso é fácil? quais são os principais desafios que se tem nessa trajetória? hoje no Cabeça para Cima a gente quer refletir sobre isso com você e vamos conversar sobre escola bíblica para crianças veja o nosso informativo e já já a gente volta com vocês com um time muito especial, com especialistas em um contexto cristão existem três finalidades para o ensinamento bíblico infantil a salvação, este é o principal foco seguido do crescimento espiritual não adianta conquistar o coração das crianças e não acompanhar o firmamento da fé e por último a preparação ao serviço pois o evangelismo é o que fará o ensinamento infantil bíblico ter um motivo, entregar o evangelho e ganhar almas para a igreja o professor é um fazedor de discípulos por isso é preciso que haja um relacionamento uma interação entre o professor e o aluno no processo de ensino e aprendizagem o aluno é posto como centro das perspectivas educativas para Jesus Cristo e sua visão educativa ele sempre focalizava nos seus alunos e a sua preocupação maior era com os seus aprendizes é isso aí, a gente vê o informativo e aqui até uma correção no que foi colocado porque o grande objetivo do ensino da palavra de Deus não é ganhar as almas para a igreja de jeito nenhum a gente quer ganhar almas para Jesus para ele, para ele que nos ama que morreu na cruz por cada um de nós e hoje a gente quer aqui conversar com você sobre um processo de fazer isso de ganhar almas para Jesus nós vamos conversar sobre escola bíblica para crianças essas crianças que a própria Bíblia nos ensina diz, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando ele envelhecer ele não vai se desviar um desafio enorme que a gente vai entender um pouquinho mais no dia de hoje aqui no Cabeça Pra Cima recebo para conversar conosco sobre esse tema a Denise Guimarães Denise é pedagoga é também consultora em gestão ministerial infantil compou-se assim, não é? Obrigada por voltar aqui com a gente para conversar sobre esse tema Eu é que agradeço, Celeste o enorme prazer de estar aqui que a minha vida possa ser relevante que Deus possa me usar nesse programa para contribuir para a nossa sociedade para os professores principalmente para a vida das crianças muito obrigada Isso aí a gente vai falar sobre escola bíblica para crianças com certeza que tanta gente nos ouvindo em grandes centros e também lá no interior de muitos lugares do nosso país onde a tecnologia nem chega e a gente quer poder fazer refletir sobre esse tema Amém Também conosco, completando o nosso time a Neiva Copp, a Neiva que é psicopedagoga e ela também é líder do Ministério Infantil da Nova Igreja da Barra muitíssimo obrigada É um prazer estar aqui com vocês e te dividir um pouquinho o que a gente tem recebido o que a gente tem vivido que Deus realmente possa nos usar Amém Amém A gente já falou e eu acho até que você esteve também quando a gente falando sobre escola bíblica de uma maneira geral hoje a gente quer focar um pouco mais a questão da escola bíblica para crianças porque é um desafio grande a gente ensinar a Bíblia para crianças não é isso? É, é um desafio grande principalmente hoje hoje se a gente entrar prestar atenção nessa quantidade de informações que eles recebem e a gente está nesse meio então eu digo que nós temos o melhor conteúdo mas nós temos o melhor conteúdo isso está do nosso lado nós não vamos ensinar matemática português nós vamos ensinar a palavra e a palavra tem vida então faz mudança ela é cura ela se renova então a gente já entra ganhando aí então a gente já está à frente bacana e quando a gente tem esse conteúdo para oferecer como você mesmo colocou no meio de uma batalha hoje as crianças já nascem mexendo com o ovo com o smartphone com o computador com o acesso a muita informação como vocês veem assim os principais desafios do ensino da Bíblia nos tempos atuais? Celeste, eu vejo assim eu acho que o ensino da Bíblia para as crianças a gente tem que contar muito com a capacitação desses professores porque em Ministério Infantil a gente recebe voluntários diversos dentistas, advogados todo mundo quando é mãe é maravilhoso porque ela já foi chamada para educar o seu filho mas a gente conta com outros profissionais que querem ensinar a Bíblia e precisam desse apoio dessa capacitação e aí entra o que? os líderes de ministérios entra a consultoria que vai elaborar treinamentos para esses professores para que eles possam ensinar essa palavra de Deus de uma forma mais relevante dinâmica e atrativa para a criança sem perder o foco que é ensinar a palavra a escola bíblica ela só acontece uma vez por semana a gente já perde muito porque a escola bíblica dominical só acontece nos domingos você vê que para a criança para a escola ela tem aquele período de adaptação ela vai todo dia essa adaptação sistematiza melhor quando são as crianças que estão começando a igreja as pais novos convertidos crianças pequenas você vê que as vezes elas tem dificuldade de se adaptar porque é um ambiente que elas estão uma vez por semana então cabe a nós que trabalhamos em ministério infantil capacitar aqueles professores que estão ali todo mundo que trabalha no ministério infantil para que essa criança possa receber o melhor da palavra de Deus a gente costuma falar que tem que ser o melhor momento da criança na semana ele tem que ficar aguardando aquele momento de estar ali tem que ser prazeroso e outra dificuldade muito grande que a gente sente é estar disputando com a agenda da criança porque hoje em dia na minha época ter revestinha era uma delícia você chegava na sala e quando o professor distribuía lá o meu nome que delícia exatamente hoje em dia você chega na sala e você vira para uma criança vamos fazer essa atividade escrita ai tia não de novo ela trabalha a semana inteira exatamente a escola o balé o inglês tanta coisa a agenda da criança que chega no domingo ele não quer isso sentar e de novo pegar o lápis lá e começar a escrever então assim como que a gente consegue dar a palavra exatamente e para a coisa funcionar para a criança sentir o prazer de estar lá então assim isso que você falou é muito importante é estar capacitando os professores porque sempre nos procuram todo mundo acha muito fácil todo mundo fala assim olha eu cheguei na igreja queria fazer alguma coisa que é o ministério infantil e na nossa igreja a gente tem assim precisa algumas coisas não é assim nós temos alguns pré-requisitos exatamente você não pode chegar e querer trabalhar com crianças só porque você gosta de crianças que já é uma coisa muito importante na verdade isso aí sem querer interromper você mas na verdade isso por muito tempo foi um conceito geral para professor professor você gosta de criança então vai ser professor não e a outra coisa não é por aí é meio assim eu ainda não sei fazer isso não sei fazer então vou trabalhar com criança trabalhar com criança não é fácil não é de qualquer jeito não é de qualquer jeito eu falo olha vocês estão pastoreando a vida dessas crianças não pode assim você entrar de qualquer jeito e falar você está entrando numa cova de leões se você entrar ali sem estar preparada eles vão te devorar então a gente sempre coloca isso porque acontece isso mesmo o professor achar que eu já conheço a história quem não conhece a história de Davi eu vou chegar lá e vou contar a história de Davi só que você abre a boca Davi era um homem um menino ah tia Davi não é aquele blá 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 conta a história toda a história e o conteúdo eles já sabem entendeu? então como você desmanizar isso tudo como isso vai vir prático para a vida dele exatamente isso é muito importante contextualizar contextualizar para a vida deles porque você tem que fazer uma diferença o que é chapéuzinho vermelho quem é Davi é a mesma coisa porque olha só você virar para uma criança e falar que ele pegou uma pedra jogou na cabeça do gigante o gigante caiu morreu como assim? ai chapéuzinho vermelho foi passear na floresta o lobo mal pegou qual é a diferença de um para o outro? verdade então é muito sério isso isso tem que ser verdade isso tem que ser relevante isso tem que trazer mudança na vida da criança antes da gente aprofundar um pouquinho e começar a falar sobre essa questão de conteúdo e como é que vocês enxergam exatamente esse tipo de trabalho de pegar um conteúdo e tornar ele relevante quando a criança já chega já sabe um monte de histórias da Bíblia mas porque muitas vezes as igrejas até colocam as classes de crianças como um local para abrigar as crianças no momento do culto para que os pais possam ficar mais concentrados e que possam participar do culto de uma forma mais significativa tomar conta de crianças como é que vocês veem essa questão e mesmo nas classes ou nas igrejas que tomam conta das crianças quais os cuidados e pontos de atenção que se precisa ter eu vejo assim essa é uma visão errada de um ministério infantil o ministério infantil ele não está ali para cuidar para o pai assistir o culto não o ministério está ali para ensinar a palavra de Deus e nem é a igreja do futuro não a igreja hoje é hoje é a igreja de hoje então essa visão aí parte também um pouco da liderança dessa igreja é trazer a visão certa desse ministério olha os seus filhos vão estar lá não é para passar a hora para você sentar quietamente e assistir o culto não o líder dessa igreja ele tem que o ministério infantil funciona e sim para educar seus filhos na palavra de Deus e tem outra coisa o ministério infantil existe sim para educar as crianças a ensinar a palavra de Deus mas não é a função primordial porque Deus deu aos pais está lá em Deuteronômico que essa educação da palavra de Deus aos filhos é responsabilidade dos pais agora o ministério infantil ele vem para apoiar esses pais para dar subsídio para esses pais porque a gente vê assim muitos pais chegando na igreja como eu já disse os novos convertidos ou até os mais antigos eles têm dificuldade a vida é tão corrida mas aí quem está dentro do ministério infantil uma líder de ministério infantil ela tem que estar ali olha reunião de pais isso é importante conscientizando o pai que ele precisa ler essa bíblia com as crianças durante a semana viver de manhã fazendo atividades que eles podem compartilhar durante a semana faz uma cabaninha dentro de casa agora nós vamos estudar a bíblia vamos ver como é que ela morar na tenda no antigo testamento manda coisas para casa nós temos o que a gente chama de palavra super poderosa são palavras que as crianças levam para casa as confissões para ler com a família durante a semana para estar confessando a palavra e a gente pede que a família esteja junto tem que ter parceria tem que ter parceria a criança quando ela tem uma base em casa você percebe a criança porque aquela criança ela vive aquilo não é só aquilo que ela recebe no domingo e passa a semana no soro a vida espiritual no soro ela é alimentada então ela chega no domingo já alimentada então a gente só está ali para estar ajudando nesse processo exatamente e trazer sempre a história de a bíblia não muda mas nossa ela é viva ela é eficaz olha mas tem esse ponto aqui trazer estudar o professor tem que estudar profundamente a palavra tem né olha não mas olha você conhece a história assim mas se a gente olhar aqui ó para os maiores de nove a dez anos que estão lá no ministério infantil vamos ver como é que funcionava socialmente politicamente nessa época o que eu estava dizendo criança aprende vai leva o globo para a sala de aula vamos ver que geografia era essa o que isso tem a ver com a vida deles hoje o que isso tem a ver a história de Davi é uma história que todo mundo conhece mas quantas lições a gente pode tirar dali quantas coisas a gente pode estar trabalhando para a vida deles hoje que é o mais importante portanto a primeira lição que a gente aprende é que a escola bíblica para crianças não é um lugar de tomar conta de crianças não é uma creche não é uma creche também sim sem se desfazer das creches não perfeito mas ali é um local onde a gente vai tomar conta ensinando a palavra exatamente é um lugar que a gente quer que os pais estejam em paz claro sabendo que a gente também está tomando conta dos filhos deles que elas estão bem cuidadas mas que elas estão é uma oportunidade ali de fortalecer a gente diz isso que o professor de escola bíblica ele é um formador de discípulos então eu já vou dar a nossa primeira paradinha vou para o intervalo e eu queria saber de vocês no retorno o seguinte como é que se forma esses discípulos tão pequenininhos já qual seria a faixa etária que a gente vai identificar para a escola bíblica para crianças desde quando? é desde o berçário? como é que é? na especialidade de vocês naquilo que vocês já fazem provavelmente nas suas consultorias o que vocês indicam para esse período chamado da escola bíblica a faixa para crianças e como formar esses discípulos quais são os requisitos de um professor para uma escola bíblica infantil é um desafio é um desafio grande vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim ir vamos lá vamos lá vamos lá